Vamos comentar um pouquinho a respeito, o que está indo aí, ô Guga? É maravilhoso, né? Eu adoro o Viga, estou com saudade do Viga entrando ao vivo, que esse tom de voz é meio maravilhoso. Cubania, e aí, Gabriel Monteiro será caçado? Provavelmente sim, só que, assim, tem muitas coisas contra ele, nunca fui com a cara dele, acho bem suspeito tudo o que está acontecendo, todo mundo contra ele, assim, do nada, mas temos que ser justos aqui. O processo de investigação foi concluído? Ele foi condenado? Não, né? Eles não estão aguardando aí as investigações ocorrerem, como tem que ocorrer, e caso ele for condenado, aí sim, perde o seu mandato. Agora, o que ele tanto almeja é deputado federal, Paulo, e isso não vai impedi-lo de concorrer. Então, essa cassação ocorrendo agora não vai ter impedimento para ele concorrer a deputado federal nas eleições desse ano. Agora, basta pensar quem vota em uma pessoa como essa, porque o que eu vejo na política atualmente é que muito youtuber, tiktoker, acaba ingressando na política como uma forma de brincadeira. A gente viu isso até com o Arthur, do Mamãe Falei, que aí sofreu as consequências agora, porque fazem de tudo para ganhar likes, visualizações, e de fato, fazer alguma coisa, de fato, pela população, como um político deveria fazer, não fazem, levam na brincadeira. Então, vejo muito isso. Infelizmente, no Brasil, muita gente se elegendo aí para cargos eletivos sem ter a base que precisa para ocupar um cargo com tanta importância como esse. Ô, Paulinho, mas esse rapaz, ele mexeu com um vespeiro aí na tua cidade, né? Eu vou falar já do Gabriel Monteiro. Eu queria terminar o meu raciocínio a respeito do outro assunto, porque eu acho importante que as pessoas saibam disso. Quando eu digo que o Washington Post é um jornal de esquerda, eu não faço essas afirmações de achismo, né? Porque eu não sou palpiteiro. Eu sou professor desse assunto, eu tenho quase 4 mil alunos sobre esse tema. Então, eu vou pegar aqui um dado importante para as pessoas saberem. Ah, o Washington Post, então, é uma fonte de credibilidade. A última pesquisa que aconteceu esse ano sobre a credibilidade do Washington Post, levantamento do YouGov e da revista The Economist, mostrou que só 16%, 16%, ou seja, um pouco menos de 2 em cada 10 republicanos confiam no conteúdo do Washington Post. Aí, quando você vai para o lado dos democratas, são 61%. Então, 16% do que se chama direita contra 61% do que se chama esquerda. Isso não é uma questão de opinião, quando eu digo que é um jornal com viés de esquerda. É uma questão factual. Existe uma diferença entre você dar palpite sobre um assunto e você realmente dizer algo que você estudou, que você conhece a respeito desse assunto. Sobre o Gabriel Monteiro. Gabriel, é. Vamos para o Gabriel. Vamos para o Gabriel. Sobre o Gabriel Monteiro, especificamente. Existe uma febre que está acontecendo no Brasil, onde os parlamentos estão achando que podem reverter com facilidade, com essa desculpa de quebras de couro, e quebras de couro é qualquer coisa que eles acharem que é quebras de couro, se tornou isso, deles reverterem a vontade popular. E isso é muito ruim. Eu falei isso no caso do Arthur, uma mãe falei, falo isso no caso do Gabriel. Eu não tenho nenhuma simpatia, eu sei nada, inclusive, sobre o Gabriel, sobre a atuação parlamentar dele, sei nada disso. O fato é que ele foi eleito pelo povo. E a última... Só deveriam retirá-lo do poder em última instância, depois que o devido processo legal fosse cumprido. Essa febre de... Isso vale para qualquer aspecto político. Essa febre de impeachment por qualquer coisa, remoção, caçação de mandato. Isso, quando as pessoas assistem isso, muita gente bate palma, ah, mas o Arthur tinha que ter sido caçado. Isso é retirar o poder do povo, de vocês, de nós, eleitores, e transferir esse poder para a classe política. E nós nunca deveríamos deixar que isso acontecesse. Impeachment e caçação são remédios de última instância, quando a permanência do parlamentar ou do político no poder se torna insustentável. Você terminou, Paulinho? Porque eu achei que tivesse travado. Por favor, Guga, vamos lá. Só um segundo sobre o Washington Post. Existem mídias à esquerda e à direita. A gente pode dizer que o Washington tem uma tendência mais progressista. Mas isso não quer dizer que ela não tem a credibilidade. Tanto mídias de direita quanto de esquerda têm notícias que se confirmam depois. E eu quero combinar a corção seguinte. Na hora que uma mídia de direita confirmar essa informação, que eram armas nucleares, você vem aqui e fala, ó, o Washington Post acertou. Agora vamos no... Eu não disse que não era, não. Porque é óbvio que isso vai ser... Não, porque eu, pra mim, eu acho muito improvável que eles lêem uma notícia dessa e depois não se confiem, porque isso, sim, isso mancharia muito a reputação do jornal. Isso mancharia demais a reputação do jornal. Vamos pro Gabriel Monteiro, querido. Hoje eu quero saber se o cara vai ser caçado ou não. Gabriel Monteiro, sobre o processo legal, gente, isso é um processo por quebra de decoro. Você não precisa aguardar que um tribunal penal, enfim, o denuncie, ou, enfim, o incrimine, ou dê alguma pena pra ele, ou que ele seja preso, enfim. Você não precisa esperar isso tudo. Quebra de decoro é um processo político. Os políticos analisam provas, analisam fatos, analisam indícios e, a partir dali, tomam um juízo de valor se teve ou não uma quebra de decoro. Ele não está sendo condenado penalmente pelos políticos. Isso é um tribunal político. Inclusive, inúmeros processos de impeachment, de políticos que perderam ou a presidência, no caso da presidência, ou governadores que foram destituídos, ou parlamentares que perderam o mandato, acontecem por quebra de decoro, sem que ele seja condenado num tribunal penal. Isso é normal. E os vereadores, enfim, chegaram à conclusão de que há, sim, indícios fortes para que ele perca o mandato. Afinal de contas, há vídeos onde ele mantém relação sexual com menores. Esses vídeos foram vazados. segundo pesa a acusação por ele, ele disse que foi um assessor. Porém, para os políticos que estão ali, isso já é o suficiente. Esses vídeos, essas imagens, aquele outro vídeo onde ele forja uma ação, onde ele pega um garoto e faz o garoto fazer um depoimento falso, como se estivesse sendo socorrido por ele. Tudo isso já pode ser colocado como quebra de decoro. Perfeito, Lugan. Então, enfim, é por aí que vai. Agora, gente, tem um detalhe. Vamos continuar acompanhando esse caso. O PL, só um detalhe, o PL aposta muito na eleição dele como deputado federal. O PL, o Bolsonaro, tem ele como um dos puxadores de voto no Rio de Janeiro. Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial, são 11 horas e...